E agora a gente vai trocar a embreagem desse carro aqui, esse aqui é um Fox 1.6, o Duratec. A gente vai arrancar tudo isso aqui, para ele ter acesso ao câmbio, coxinhos, parafusos para a gente soltar, essa embreagem já está aqui, isso aqui é o que nós trocamos dele lá dentro, para levar para as outras pecinhas que estão lá dentro, a gente já libera esse carro aí, beleza, esse aqui decorrer do dia, decorrer do dia, na hora que eu finalizar esse aqui, eu já abraço esses dois aqui, já resolvo esses B.O., esse aqui já estava agendado, então dá prioridade para a gente terminar até meio de meia, uma hora, beleza. 11,45, câmbio arriado já, cara, pensa num tanto de parafuso, tem que soltar, agora a gente vai remover esse enrolamentinho aqui, vamos trocar ele, ele é uma tua 2 de embreagem, vai ter que desmontar aqui por trás da unha, movido a óleo de freio, tá, e tá aqui, ó, platô e disco, o disco já deu para ver que está bem gasto, tá vendo, tem um lado dele que está mais fininho, ó, vai cá ele fora para a gente analisar, mas é isso, cara, tá, tem um retentorzinho desse aqui, ó, desse lado que a gente vai trocar, tá, tudo sujo desse lado, ó, tá com vazamento, coloquei um plástico para não ficar vazando óleo de câmbio, tá, esse retentor aqui a gente vai trocar depois, já tá aí, e é isso, tá, depois a remoção do kit embreagem lá do volante, tá, já consigo ver a situação do volante aqui, ó, tá, o rolamento atuador também já tá solto, só precisa soltar ele lá fora ali, ó, a gente colocar o outro, não vou soltar agora, você vai ficar pingando óleo, e o kit tá aqui ó, ó, já tava no rebite já a embreagem do carro, velho, é isso, raspando a rebite já, tá, esse aproveitou legal a embreagem, olha isso, aí quando ele começa a patinar e começa a dar esses pontos de aquecimento aqui, ó, por aquecimento, embreagem de look, tá, o original de reposição, e é isso, tá, a gente vai entrar com esse aqui, ó, que é adaptadorzinho, se precisar, que não usa só nesse modelo de carro, tá, essa embreagem aqui usa na EcoSport, na A20, até na Freestyle também é mais nova, parece que veio errado, tá, 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 tá errado, o disco é menor, tá, só na loja, lá eu vou ver como aconteceu, tá, tá errado eu vou racionar a loja lá tá fazer a troca da peça aqui bem errado tudo pequenininho ó pequenininho é o tamanho desse disco tá errado tá vamos lá eu tô fazendo o retorno aqui eu dei uma volta nesse carro de manhã o cliente tinha passado pra mim que ele tava amarrando tá tava amarrando nos 100 nos 100 ele começava a amarrar tirei as duas velas tá deu uma ajustada nos gaps de vela e tirei os bico eu coloquei na máquina deixei limpar e depois é a eu fiz uma equalização nele tá então agora eu andei com ele de manhã tava tava amarrando mesmo tá e agora a gente vai voltar aqui ó passei na pontinha da da natura a gente tá na iguera e a gente vai dar uma esticadinha aqui direto não sei lá por trás de volta da oficina lá eu dei uma saídinha agora que eu vou dar a embreagem do fox veio errado tá ó terceira e vem tudo vamos ver ele tá tá subindo aqui ó mas tem só terceira e quarta tá tá mais de 100 é quarta e quarta 120 Quinta, 120, pé embaixo, tá, bora tirar o pé um pouquinho, ó, tirei o pé um pouquinho só para manter os 120, então é isso pessoal, sujeira nos bicos, tá, e reajustei os gaps de vela, porque essa vela é nova, tem muito tempo que trocou não, então tá aí, ó, barra embaladinha, vai dar 130, ó, 130, o carro 1.0 anda bem, tá, e é isso, vou retornar aqui, a embreagem do Fox veio errada, cara, é, a gente tá aguardando a outra lá pra gente voltar naquele Fox lá, enquanto isso, voltar lá e não tiver chegado, a gente já vai verificar aquele C3, esse aqui tá pronto, tá, tá pronto, vou entrar aqui, ó, retorninho já sai atrás da oficina, cara, esse, os caras depois que asfaltou aqui atrás, aqui esse trecho, puxou de bola ali pra testar os carrinhos ali, que não tem movimento, não tem muito carro na rua, não tem gente na frente, tá, perigoso, então é isso, ó, vou voltar pra lá, isso que tá resolvido, uma limpezinha e um ajuste de vela, matamos aí o defeito do carro aí, beleza, é aí, ó, a gente entra aqui, e é isso, beleza, depois a gente volta aí, a loja já efetuou a troca, tá, agora tá correto, ó, colocar o disco um perto do outro, mesmo tamanho, os platôres aqui, ó, mesmo tamanho, tá, já coloquei o atuador lá no lugar, beleza, agora a gente vai acertar esse pazinho aqui lá, ó, e esse aqui é o atuador que a gente acabou de tirar também de lá, ó, tá, tá, porra, diferença, tá, pra mim, molinho, você é louco, é outra coisa, hein, mano, mudou tudo, hein, mudou, mano, caralho, é outro carro, hein, velho, é louco, caralho, o bagulho tava, tipo, a falou ousada, o bagulho ficou tudo, xixi, molinho, show, hein, mano, e você vê que você tira o pé, o bagulho já dá um pulo, na hora,